Gente, alegria quando uma irmã da igreja trouxe uma sopinha para a nossa família. Eu e Gustavo estamos no jejum de Daniel, é só tirar a carninha. Obrigada, Juliana. E aí, gente, estou em um lugar muito especial, na casa da minha amiga Raquel. Oi, Raquel. E a gente está aqui trabalhando numa canção que tem abençoado muito a nossa vida. E a gente quer introduzir essa música para a igreja. E eu quero dizer uma coisa que é uma novidade muito, muito especial. É bem possível, não vou prometer, que essa canção, essa versão, vai fazer parte do repertório do DT-19. E você vai estar lá em BH comigo, né, Raquel? Então, a gente está trabalhando nessa versão e a gente está gostando tanto do trabalho. A gente está aprendendo juntas também. E a gente pensou, por que a gente não faz uma live do processo? Do processo, eu creio que a nova geração também precisa aprender com quem já fez tanto para a gente ser mais caprichoso com as versões que estão indo por aí, né? Com certeza. Então, confere lá no nosso Stories. Eu vou entrar na live agora. E vai ficar gravado. E vai ficar gravado.